Música FI chegou a sexta-feira, o dia mais esperado É o show do MC Bigs, mas delas falam que eu sou brava Elas tão falando que eu sou droga Me viciaram tudo em sexo, pode me procurar Sou o Bigs, o ex-sexo, ali o trupinho de princesa Ela vai sentar tudo na hora, me chamando no cantinho E diz que vai gulir, me é goza, já que elas querem dar-se gamar Diz, tem culpa, eu? Amanhã elas tão dizendo Com o Bigs que me comeu, foi eu, foi eu Com o Bigs que te comeu, foi eu, foi eu Foi eu, Com o Bigs que te comeu, nós tá ligado Só tá firme, a novinha enlouqueceu Foi eu, foi eu Com o Bigs que te comeu, foi eu Foi eu, foi eu Com o Bigs que te comeu, nós tá ligado Só tá firme, a novinha enlouqueceu Enfim chegou a sexta-feira, o dia mais esperado É o show do MC, Bigs, mas elas falam que eu sou brabo Elas tão falando que eu sou droga Me viciaram tudo em sexo, pode me procurar Sou o Bigs, o ex-sexo, ali o trupinho de princesa Ela vai sentar tudo na hora, me chamando no cantinho E diz que vai gulir, me é goza, já que elas querem dar-se gamar Diz, tem culpa, eu? Amanhã elas tão dizendo Com o Bigs que me comeu, foi eu, foi eu Foi eu, foi eu Com o Bigs que te comeu, nós tá ligado Só tá firme, a novinha enlouqueceu Foi eu, foi eu Com o Bigs que te comeu, foi eu Foi eu, foi eu Com o Bigs que te comeu, nós tá ligado Só tá firme, a novinha enlouqueceu E 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 a novinha enlouqueceu Obrigado.